Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog pra vocês aqui no canal. Agora são oito e meia da manhã, já estou aqui arrumadinha, porque eu tenho médica. Eu vou na ginecologista agora de manhã e é sempre muito importante que a gente faça esse acompanhamento anual, né? O ano passado eu fui no início do ano, antes da pandemia, então eu nem sabia que ia ter pandemia. E aí eu sempre fazia no início do ano e tal, fui em fevereiro do ano passado, se eu não me engano. E eu sempre faço acompanhamento com ginecologista, faço exame de sangue, faço preventivo. Então eu acho que é muito importante que a gente não esqueça de cuidar da nossa saúde, de cuidar do nosso corpo. Eu sei que muita gente tem medo de sair de casa, de ir pra médico, principalmente nessa situação que a gente está passando. Mas tenta marcar um médico que atende numa clínica, que não atende necessariamente no hospital, sabe? Porque é importante que a gente se cuide, sabe? Quando a gente faz um check-up, é muito mais fácil da gente detectar alguma alteração no nosso corpo, no nosso organismo, já de início, né? E evitar que seja um problema maior, evitar que a gente precise se preocupar ou ter uma complicação depois. Então agora eu vou na ginecologista, é só uma consulta de rotina mesmo, porque esse ano eu ainda não tinha ido, né? E eu todo ano eu vou, todo ano eu faço os exames preventivos, exame de sangue, check-up pra saber se tá tudo bem. Então já começa esse vídeo dando esse recado pra vocês, pra que vocês se cuidem, pra que vocês cuidem da saúde de vocês, né? Não é só o que tá acontecendo no mundo agora que é importante, né? Nós também somos importantes, a nossa saúde em outros quesitos também é muito importante e a gente não pode deixar de se cuidar. Então agora eu vou lá, não dá de filmar pra vocês a consulta, né? Mas daqui a pouquinho eu volto, então aguenta aí. Gente, voltei, já tá tudo certo, já fiz o que eu tinha que fazer lá na ginecologista, tá tudo certinho, já voltei pra casa. Deu uma esquentadinha agora, de manhã eu tava 19 graus, aqui pra Vila Velha 19 graus é frio, hein? E agora eu tô aqui no computador, eu tô subindo o vídeo pra vocês, organizando as coisas aqui. Tenho que fazer um programinha aqui também, um projeto. E vocês sempre me perguntam, né, o que eu tanto trabalho no computador? É porque eu trabalho com o Bruno, gente. O Bruno tem uma empresa de engenharia e aí eu ajudo ele em alguns processos da empresa, em algumas coisas da empresa, né? A parte administrativa, financeira, eu ajudo ele na empresa. Então por isso que às vezes eu falo, ah, eu tô aqui no computador fazendo planilha e tal. É pra ajudar o Bruno na empresa, né? Eu trabalho com ele, eu sou sócia da empresa do Bruno, não sei se vocês sabem. Então a gente trabalha juntos. Então eu não trabalho só como influenciadora digital, mas também como sócia administrativa do Bruno, gente. E aí eu tenho algumas coisas pra terminar hoje, então já vou terminar agora de manhã. Aí depois eu vou fazer um almocinho delícia, que já tá meio encaminhado lá embaixo. Já tô descongelando a carne pra fazer também. E agora vamos trabalhar, né, gente? Já tô descongelando a carne pra fazer também. Cenas tristes pra uma dona de casa que está com a pia suja. Tenho que lavar a louça, gente. Guardar essa louça aqui e fazer almoço. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, deixa eu mostrar pra vocês que eu já separei a minha abobrinha, gente. Olha só, tá aqui. Tá molhada porque, né, tá gelada. Deixa eu mostrar aqui. Eu sempre descongelo carne na água, tá? Uma dica pra vocês, descongela carne na água, descongela rapidinho. Aqui, ó. É abobrinha, gente. Abobrinha ralada em forma de macarrão. Macarrão de abobrinha. E aí eu vou fazer com carne moída. Fica muito gostoso. Eu fiz semana passada. O Bruno amou. Agora sobrou. Então a gente não usa mais... Não é que a gente não usa mais, né? A gente não usou o macarrão e fiz com abobrinha. Ficou uma delícia. E tipo assim, uma abobrinha deu isso daqui. E mais um desse que eu já usei. Então uma abobrinha rendeu muito. Dois potões assim desse. Então eu vou fazer a carne moída. E pra fazer abobrinha depois eu mostro pra vocês. Mas eu ralo ela e coloco três minutos no micro-ondas. Já é o suficiente pra ela amolecer. Não precisa cozinhar na água nem nada. Três minutos no micro-ondas. Um pote desse já fica delícia. E aí vou fazer essa carne moída aqui em molho de tomate. Mostra pras titias quem que come alface. Mãe! Ui, comeu. Você comeu do seu irmão, filha? Tó, filho. Come. Vai, vai pra lá que a mana pega. A Pérola já comeu o dele. Você tinha um pra você, gorda. Ó lá. Eles amam alface, gente. Toda vez que eu faço assim, ó. Eu sempre coloco no liquidificador, não. Na centrífuga de saladas pra tirar a água. E aí sempre que cai assim um pedacinho, ou eu rasgo um pedacinho, ou dou pra eles. Eles amam. Ó, a Pérola fica endoidecida. Senta. Ó, ó o look da outra, né? Lindo, mas ó. Ai, de gostoso salada, mãe. Eu adoro. Gente, eles comem repolho, comem cenoura, beterraba, tudo. Tudinho a gente come. A gente é muito saudável, mãe. É. Diga agora, vai colocar um sapato pra ficar bonita, porque assim não tá dando, mãe. É, não tá dando. Tá pronto o nosso almoço. Olha como fica delícia. Eu misturo a abobrinha na carne. Gente, fica muito gostoso. O Bruno não é fã de legumes e gostou, né amor? É uma delícia, é molinho, não tem gosto. Fica gosto de carne, né? Fica gosto de carne, super saudável, recomendo. E ó, que mulher, que espetáculo. Ai, sou suspeita. Uma mão cheia dessa, né amor? Aí o Bruno tá comendo legume cozido e tomatinho e eu como alface. Cada um com os seus legumes aqui em casa, sua salada. Então bora almoçar, gente. Delícia. Apresento-lhes uma pia limpa. Com muita louça pra guardar e secar, muita louça pra guardar e secar. Mas tá limpa, é isso que importa, gente. Tudo certo por aqui, já posso voltar a trabalhar e fazer minhas coisas. Ai, como eu amo pia limpa. Gente do céu. Eu e meu caos nesse closet, né? Preciso gravar vídeo pra vocês, quero gravar vídeo de produtos acabados. Tchutu-tchutu! Preciso organizar isso daqui. Gente, olha a sacolada de produto de limpeza que eu guardei pra gravar vídeo de produtos acabados de limpeza pra vocês. Será que vocês vão gostar? Espero que sim. Eu sempre gravo de beleza, mas as donas de casa adoram saber de uns produtinhos de limpeza. Então, fiz uma sacolada. O Bruno não sabe mais o que fazer com essa sacola. Eu tô com ela pra cima e pra baixo. Vou ajeitar aqui. Tem recebidos, tem coisa pra doar, tem coisa que é minha, tem coisa pra guardar. Tá tudo aqui, gente. Tudo misturado, ó. Metade do meu closet tá só de produto. Meu Deus do céu. Preciso organizar, preciso divulgar algumas marcas também que me mandaram produtos. Então, bora lá, gente. Dá uma geral nisso aqui. Quero dar uma melhorada na minha make pra gravar vídeos. Então, hoje quero ver se eu gravo um... um não. Dois ou três vídeos. Um eu já tô gravando aqui, mas eu quero ver se eu gravo com a câmera parada, vídeo de produtos e tal. Mas dois ou três vídeos pra vocês. Porque eu gosto de já deixar tudo organizado, tudo planejado antes, né? E aí, tem muitos vídeos que eu posto todo mês. Ou mês sim, mês não. Que nem produtos acabados de beleza, mês sim, mês não. Então, preciso gravar de março e abril. A gente já tá em maio, né? Também quero gravar favoritos de abril, que eu ainda não gravei. Quero gravar produtos acabados de limpeza. Então, eu tenho bastante coisa pra gravar pra vocês, gente. Mas minha make... não sei se aparece pra vocês aqui. Deixa eu dar uma escurecida. Mas a minha make tá feia. Eu depilei o buço. Deixa eu até mostrar pra vocês, gente. Eu recebi da Avon isso daqui. Eu recebi da Gerusa. Vou deixar o Insta dela aqui pra vocês. Ele é um depilador. Gente, ele é muito bom. Você abre aqui, ó, a tampinha. Aí você coloca a pilha aqui embaixo, na bundinha. E, ó... E, tipo, não dói nada, ó. Nossa, gente. Maravilhoso. Muito bom. E não machuca nem nada. O Bruno tem vários pelinhos, assim, na orelha. Limpei a orelha dele também, assim, o pelinho. Muito bom, gente. Preciso fazer minha sobrancelha, mas tô com medo de fazer com esse negócio, né? Porque, como ele é grande, é melhor pegar só em lugares assim. Mas eu depilei o buço. A minha orelha não tem pelinho. Mas aqui no meio, eu também raspei aqui, ó. Sabe? Peguei e fiz só uma vez, assim, ó. Tipo... Bem doida. Mas, pelo menos, limpou o pelinho que tava ali. E gostei bastante, gente. Fica a dica pra vocês. É da Avon, da revista da Avon mesmo, tá? É Relax Beauty, especialista em beleza. É o nome desse negócio. E eu vou deixar com vocês o Insta da Jerusa, porque vocês podem encomendar com ela também, tá bom? Então, agora eu vou dar uma repaginada nessa make aqui, ficar mais bonita. E aí, daqui a pouquinho, eu volto pra gravar vídeo pra vocês. Sujei a roupa. Mesma coisa que eu fiz hoje de manhã, ó. Hoje de manhã eu sujei uma calçadinha com a mesma base. E aí, daqui a pouquinho, eu vou deixar com vocês. Estou prontíssima, gente. E blogueira que grava vídeo pro YouTube, gente. É isso, ó. É roupa normal embaixo, às vezes até pijama. E a gente tá o quê? Arrumada da cintura pra cima, que é o que vai aparecer no vídeo. Então, é isso que temos pra hoje. Arrumada só da cintura pra cima. Troquei de blusa, porque daí o que acontece? Depois você só troca de blusa, entendeu? Você não precisa ficar trocando de roupa toda, porque você tá sentada e não aparece no vídeo. Fica a dica, hein? Podem saber que 90% das youtubers que gravam vídeo sentadinha na frente da câmera tá de pijama por baixo. Certeza que tá de pijama na calça. Já preparei aqui, gente. Vou colocar a minha cadeira. Vou gravar diferente pra essa parede, que eu gosto que ela fica rosa, fica bonita. Então, vou gravar aqui. Já peguei minha iluminação. Meu tripé tá aqui. E vou gravar vídeo, então. Daqui a pouquinho eu volto, gente. Gente, terminei. Olha essa bagunça. Ninguém... Vocês já sabem o que aqui é estilo, né, gente? Vocês já sabem. Mas olha isso, a baguncita que eu fiz aqui. Agora vamos arrumar. Já gravei dois vídeos. Três com o vlog que eu tô gravando agora. Então, bora lá, gente. Bora lá. Tenho que arrumar e tenho que fazer divulgação de vários, vários recebidos que chegaram. Tchau, tchau. Pronto, gente. Já organizei aqui. Agora eu pego esse tapete, que eu vou gravar recebidos. Então, eu pego esse tapete, chacoalho ele bem bonitinho e ajeito ele aqui. Aí, ó. Deixo bem ajeitadinho. Deixa eu pôr desse lado que tá melhor. Então, gente, vamos lá. Tenho aqui alguns produtinhos. Esse não, mas esses aqui pra divulgar. Então, vamos lá. Vou gravar lá nos stories do Instagram, tá bom, gente? Então, se você ainda não me segue, corre lá nos stories do Insta e me segue. Gente do céu, o que falar desses recebidos incríveis do Boticário? Gente, temos até a base. Gente, terminei de mostrar os recebidos lá nos stories. Mostrei de quatro recebidos, né? Mostrei Boticário, quem disse Berenice, Ienza e acho que só três. Então, não foi quatro não, foi três. Ó, chegou, gente. Acho que é o Bruno, inclusive. E agora, minha gente, eu vou tirar esta make, tomar um banho, colocar o meu pijama. E acho que eu vou comer alguma coisinha, porque eu tô com fome, mas ainda não é hora da janta, né? Então, eu vou comer alguma coisa depois do banho e esperar a hora da janta, que agora acho que são cinco horas. E eu sempre termino de fazer minhas gravações, minhas coisas assim, nesse horário. Daí depois eu trabalho pelo celular. Então, já posso tirar a maquiagem, ficar de pijama, de boas. Bora tomar banho. Quem é que já tomou banho, já jantou, já tá aqui, ó, debaixo da coberta, na preguicinha. Vou assistir série. Tava fazendo um post agora, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Lá no produtinhos da Tommy, olha só. Acabei de liberar esse post aqui pra vocês, de recebidos. Tô aqui de boas agora, gente. Vou assistir uma série, eu tô viciada em ponto cego. Série só é legal no começo e no final das temporadas. Durante a metade, o meio das temporadas, é sempre aquela coisa, água com açúcar. 90 séries que eu já assisti, os 90 foram assim. Só que agora, acabou ontem a primeira temporada de ponto cego. E tá perfeita, tá maravilhosa. E aí, tipo assim, eu madruguei quase assistindo o primeiro episódio da segunda temporada. E aí eu queria assistir mais, falei, não, gente, pelo amor de Deus, preciso dormir. Porque hoje eu tinha médico e eu precisava acordar cedo. Então agora estou aqui, o quê? Prontíssima pra continuar assistindo minha série. Feliz da vida. E saber tudo o que tá acontecendo com Jane. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês a série de novo, mas eu sei que vocês já sabem. Ó, essa série é o ponto cego, que é a que eu tô assistindo. Agora eu vou pra segundo episódio da segunda temporada. É uma série de investigação criminal do FBI. Mas é, tipo, muito boa, gente. Muito boa mesmo, assistam. E as minhas crianças estão dormindo ali. Olha, gente, que fofura. Eu coloco sempre a coberta ali no chão e eles dividem a cobertinha. Olha que coisa mais gostosa. Aí fico eu aqui na cama, assistindo série. E as minhas crianças ali, dormindo. Ai, gente, olha, se felicidade tem nome, eu acho que é isso. É isso aqui. Essa vida. Preguicinha, televisão, cachorros dormindo, janta na barriga, banho tomado. Olha, sou feliz, viu? Gente, vim me despedir de vocês. Dá boa noite. Ainda tô aqui assistindo série e aqui continuarei. Então vou dar boa noite pra vocês. Espero muito que tenham gostado do vídeo, do vlog de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho. Me siga lá no Instagram, tá bom, gente? Tô sempre com vocês, batendo papo por lá. E sigo aqui, assistindo o Ponto Cego. Pérola e Canela tão aqui andando pelo quarto, querendo sair. Eu já vou levar eles lá pra casinha deles. E é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!